Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu trouxe para vocês uma fórmula maravilhosa de um sabonete Bom, nós estamos entrando no verão, já estamos no verão então verão, praia, sol e aí o que acontece? A pele fica daquele jeito então hoje eu vou trazer para vocês um sabonete super calmante então o que ele vai ter? Ele tem dolomita, ele tem extrato de maracujá ele tem, deixa eu ver, extrato de aloe vera, que é tudo de bom então vem comigo e vamos começar eu vou apresentar para vocês primeiro todos os ingredientes que nós iremos usar, tá bom? Bom, se você ainda não faz a sua base ou você ainda não está fazendo curso de formulação de base comigo você pode usar a base transparente e a base branca, sendo meio quilo de cada então você vai pegar a base branca, vai pesar meio quilo e depois a transparente, pesar meio quilo e levar para derreter eu estou usando, vou mostrar aqui para vocês, ó no lugar da base branca, eu estou usando a base 100% coco que faz parte do curso, ok? E para a base transparente, essa daqui, que é a base de oliva que ela dá essa super transparência, ela é amarelinha, super maravilhosa então eu não uso, como as minhas bases, elas já tem a quantidade certa, né, de solvente eu não preciso usar Lauril mas, se você usa Lauril, fica tranquilo que eu vou te mostrar a hora certa de você usar, tá bom? Bom, então nós vamos começar antes de mais nada também, vou falar uma coisa para vocês eu não gosto de colocar a base direto no forno elétrico ou usar aquele afastador, né? Eu gosto muito, a minha zona de conforto é o banho-maria, tá bom? Então o que eu faço? Eu coloco bem pouquinho a água para ela não ficar pulando e entrando no recipiente, né? Eu coloco bem pouquinho mesmo, só para ela poder esquentar e dar esse calorzinho, né? Então eu uso essa canequinha e eu coloco o becker e fica tipo imitando um tanque encamisado, tá bom? Então é assim que eu faço, sem mito, sem problema nenhum os sabonetes ficam perfeitos Essa daqui é a base de coco que eu já derreti Engraçado, né? Que quando ela está derretida, ela fica assim, transparente Só que depois que ela secar, ela vai ficar opaca Então essa parte de baixo, o que eu vou usar? Eu vou usar a dolomita, ok? Junto com a argila branca, que ela vai dar a suavidade para o sabonete Ok, gente? Então eu vou colocar um pouquinho aqui dentro Só para ele... Para ficar melhor, né? Vamos ver se eu consigo confluir mesmo Não, mas eu vou pegar um bastão de vidro aqui Aí eu vou dar uma mexidinha para agregar melhor, né? E ficar mais fácil Então eu estou usando aqui Então aqui foi meio quilo, né? E eu estou usando 4% dessa mistura Eu não vou usar o foie não, tá gente? Aí eu jogo aqui Não tem problema, que ficou um pouquinho A gente vai misturando E ela vai incorporando na base, tá? Se você quiser jogar também o pó inteiro Não tem problema É só você misturar bem depois Tá vendo? Agora você vai misturando Vou tentar tirar mais um pouquinho aqui Gente, esse sabonete é maravilhoso Ele vai hidratar, vai acalmar a pele A dolomita e a argila Elas são perfeitas Eu tenho aqui também Tá? Eu peguei o leite de arroz em pó Eu misturei um pouco na glicerina E fiz esse extrato aqui, tá bom? E eu vou colocar também aqui Para agregar e dar mais propriedade Ao sabonete Para ele ficar bem suave Tá? Eu não posso informar agora Por quê? Se eu colocar ele na forma sem líquido Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma palavra Que se chama sedimentar Tá bom? O que significa sedimentar? Significa que os pós Eles vão lá para o fundo E quando você desenformar Você vai ver o pozinho lá embaixo Ele não vai ficar Ele tem que ficar suspenso no produto Então eu só vou poder colocar na forma Quando ele estiver em um outro ponto Tem pessoas que batem com o fuê Pode bater com o fuê assim, ó Você vem, mistura bem Ele vai ficar tipo um chiclete E aí você vai lá e informa Mas hoje eu vou fazer diferente Hoje eu vou fazer assim Para vocês verem todo o processo, tá? Eu vou colocar aqui O leite de arroz Você pode também colocar o leite de arroz Junto com o pó Porque você compra ele Nós vendemos ele em formato de pó, né? Pode colocar Mas hoje eu prefiro mostrar assim para vocês Então essa base aqui Por que eu não uso o lauril? Porque ela é 100% coco Eu fiz com coco de babassu Então a espuma dela é muito boa É muito incrível Então não tem necessidade De você colocar o leite de você colocar lauril Mas se você usa lauril Você já pode colocar agora, tá bom? Pode colocar uns 3% de lauril Tá? Ela já está mais morninha Então eu já vou poder colocar a essência Então aqui, até eu coloquei aqui na lousa Eu fiz a minha conta aqui para eu não errar, né? Para não fazer feio para vocês Eu vou usar essa essência Flor de hibisco Eu gosto bastante dela Tem um cheirinho muito bom Eu vou colocar 3% da essência flor de hibisco Aqui na minha lousa, tá aqui 3% Dá 13,5 Então eu vou pesar Gente, eu não uso nada em ml, tá? Tudo para mim é peso Se eu usei a base em peso Eu pesei 500 gramas Então tudo para a fórmula ficar bem ajustada É tudo em peso Tá bom? Nada de ml Você não vai ver a Silvana falando Ah, eu vou usar tantos ml disso Não Eu já vou colocar aqui Sempre em peso Tá vendo? Ela já está começando a endurecer Vai ficar show de bola esse sabonete Ó, tá vendo? Ela já está num ponto maravilhoso Ai Silvana, esses pedaços não tem problema não, tá? Porque os pedaços, o sabonete vai secar Vai ficar tudo junto e misturado, tá? Ó, vocês viram o ponto, né? Aqui, ó Esse ponto aqui Os pós não vão sedimentar Pode ficar tranquila Aqui não vai sedimentar nada Se você achar necessidade, tá vendo? Ficou esses pedaços assim E querer voltar o banho-maria Para derreter Pode também, tá? Não tem problema Então, eu ajeitei aqui Nós vamos fazer o sabonete em duas camadas, tá? Prontinho Beleza, né? Agora vamos para essa base Vamos temperar essa base aqui A transparente Ó, eu vou colocar 3% de extrato, tá bom? Então, no caso, eu vou usar o extrato de aloe vera Esse extrato aqui de maracujá E o extrato de calêndula Queridos, eu estou preparando um e-book maravilhoso Mas eu vou usar um grama de cada, tá? Eu estou preparando um e-book muito bom Muito fantástico De fitoterápico De agiloterapia Para você poder usar nos seus sabonetes Igual esse aqui mesmo, né? Que é o extrato seco de maracujá Eu consigo deixar ele nessa transparência Então, aqui eu estou usando 5% Eu ia usar 3%, mas resolvi usar 5% de extrato, tá bom? Tá vendo? Eu fiz esse blade aqui E vou colocar aqui na base Vou misturar Essa aqui já está dura, tá vendo? Já vou colocar também a essência 3% de essência Agora, aqui você percebe, ó Tá vendo como já ficou branquinha? Você percebe que ela está dura Se eu colocar assim Não vai acontecer o quê? Ela vai descolar depois Então, eu venho com o garfo E vou fazer uns riscos, tá? E esses riscos vão trazer uma costura Tá vendo? Vai ficar o quê? Costurada Agora É só vir aqui E jogar Essa aqui vai assentar Daqui a pouco eu volto Mostrando pra vocês o resultado Bom, agora vamos partir Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Como ficou, tá vendo? Ficou um pouquinho mais opaca Essa transparência Porque eu joguei ela quente, né? Por cima da branca E acabou dando uma misturada Mas se você quiser ela bem transparente E aí você não vai jogar ela quente Como eu joguei, tá bom? Aí ela não vai derreter muito Essa parte de baixo E ela não vai misturar com a de cima Mas pra mim tá ótimo, ó Tá vendo, ó As camadas super bem Costurada Bem presa, tá? Então esse sabonete tá maravilhoso, gente Espero que vocês gostem Então Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Quando chegar a 10 mil inscritos Veja bem Eu vou postar pra vocês Uma receita Uma fórmula Maravilhosa De lip balm Vegano Com uma cor assim Maravilhosa E olha só também De bônus Esse meu sabonete aqui De argila rosa Tá bom? Um beijo a todos